Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou o Fatiel aqui do Rede Rafa e hoje vim falar de estreia de novela. Aí, pra quem é mais antenado nesses assuntos de TV, já sabe que em novembro o Segundo Sol vai acabar e será substituída por O Sétimo Guardião, a novela do Aguinaldo Silva que promete resgatar o realismo fantástico de volta pras telinhas da TV. Bom, a novela vai se passar na cidade de Céu Azul. Inclusive, é a maior cidade cenográfica que a Globo já construiu em sua história. São mais de 18 mil metros quadrados pra conseguir acomodar todos os personagens dessa trama. Serra Azul, segundo o Aguinaldo, é vizinha de Grenville, a cidade onde se passa a história da Indomada e também de Tupiacanga, a cidadezinha em que dá vida à fera ferida. Que inclusive, essas duas tramas tem ali uma pegada, realismo fantástico e é isso que vai acontecer com O Sétimo Guardião. Quer saber a história maluca dessa novela? Vem comigo que eu vou contar pra vocês agora! No ar, mais um campeão de audiência. Em Céu Azul tem uma fonte, uma fonte de águas milagrosas, águas rejuvenescedoras e curativas. E por ter todo esse poder, muita gente de mau caráter quer botar a mão nessa fonte e é por isso que ela é protegida por sete guardiões, que são eles O prefeito Eurico, o delegado Machado, o médico Aranha, o mendigo Feliciano, a esotérica Milu, a cafetina Ondina e Egídio, que é o Guardião Mor que cuida de toda essa galera. Esse time de guardiões foram escolhidos através de um ritual secreto e misterioso que ninguém sabe como é que eles receberam essa função de ser um dos guardiões da fonte. Quem também tá junto com essa turma é o gatinho Leon, que tem uma função super importante na novela. Também, né, quem aí vai ser a protagonista da trama, vai ter grande destaque é a personagem da Marina Rui Barbosa, a professora Luz. A Luz, ela leva uma vida normal, mas ela sabe que não é uma mulher comum. Isso porque, através dos seus sonhos, ela tem presságios, ou seja, ela meio que prevê o futuro quando tá dormindo. A trama vai começar a ser contada, a gente vai começar a acompanhar a história do sétimo guardião. Quando o gatinho Leon sair de Serra Azul, ele vai desaparecer. E o guardião Mor, o Egídio sabe, é porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Então ele vai reunir os guardiões e vai falar que alguma coisa ruim tá por vir ali na cidade. Isso porque o Leon, ele vai prenunciar a morte de algum deles. E quando um dos guardiões morre, ele precisa ser automaticamente substituído. E quem vai buscar esse substituto é o Leon. Então ele saiu de Serra Azul porque um dos guardiões vai morrer. E ele foi para lá em São Paulo pra trazer quem será o guardião Mor. Isso mesmo, porque o guardião que vai cantar pra subir é o Egídio. Logo ali nos primeiros capítulos da novela, no comecinho da trama, ele já vai morrer. E o Leon vai buscar em São Paulo quem será o substituto dele. Na capital paulista, vive a grandiosa, a riquíssima Valentina Marsala. Que é a grande vilã da novela, interpretada pela Lília Cabral. Só que num passado, a Valentina, ela foi abandonada pelo noivo Egídio. Isso mesmo, o guardião, ele abandonou no passado a Valentina. Só que antes disso, nasceu dessa união Gabriel, interpretado pelo Bruno Gagliasso. O Gabriel, inclusive, ele tá de casamento marcado com a Laura. Filha do riquíssimo milionário Olavo de Aragão, que é interpretado pelo Tony Ramos. Então a Valentina já sabe que o filho tá com a vida feita. Vai se casar com a herdeira de um milionário, herdeira de uma grande fortuna. E também ela vai ver no filho a concretização de um sonho que era dela. A partir do momento que o Gabriel falar sim no altar, ela vai se sentir honrada. Porque ela foi abandonada e não queria que acontecesse isso com outras pessoas que ela tem proximidade. Só que o que acontece? O Gabriel não vai casar. Ele vai simplesmente desaparecer. Isso porque ele será o próximo guardião. O guardião que vai substituir Egídio. Então Leon parte pra São Paulo e vai trazer o Gabriel pra Serra Azul. Quando o Gabriel chega em Serra Azul, a primeira pessoa que ele vai dar de cara é a luz. E automaticamente vai rolar aquela química, aquele amor à primeira vista. E eles sabem que estão apaixonados, conectados um pelo outro. Só que vai ser um amor amaldiçoado. Isso porque quem é guardião não pode se casar. Então assim, não tem como o Gabriel escolher ou luz ou ser um guardião. Ele já tá destinado a ser o guardião principal da fonte. Como obra do destino também, quem vai chegar em Serra Azul é a Valentina, a mãe do Gabriel. Quando ela chegar na cidade, ela vai descobrir sobre essa fonte de superpoder. Essa fonte rejuvenescedora. E ela, como dona de uma empresa de cosméticos, vai fazer de tudo pra conseguir pegar essa fonte pra ela. Pra alavancar ainda mais os seus negócios. Então a gente já sabe aí, né, que ela vai ser capaz de cometer as piores coisas. Vai tentar passar a perna em todo mundo, inclusive no próprio filho. Pra conseguir se apossar da fonte em benefício próprio. Em benefício de seus negócios. Então, Serra Azul é uma cidade ali, esquecida por muitos. Não lembrada por quase ninguém. Mas que esconde muitos mistérios. E esconde muitos segredos. Sabe-se também que a Nanny People vai tá na novela. Vai fazer a sua estreia como um personagem fixa em novela. E ela vai interpretar uma amiga da Valentina. Uma vilã transexual. Ou seja, era homem, virou mulher. Só que ela ainda vai gostar de ser chamado pelo nome masculino. Isso aí já causou certa polêmica, né? Nossa, uma mulher que quer ser chamada de homem. Enfim, acontece que essa personagem seria da Renata Sorraro. A ideia original do Aguinaldo era renascer a Nazaré Tedesco. Trazê-la pra Serra Azul como personagem transexual. Aí, claro, não deu muito certo essa ideia. A Renata foi reservada aí pra outra novela. E vai vir mais pra frente. E o papel acabou ficando com a Nanny People. Outra coisa que a gente sabe também. É que em Serra Azul não tem internet e não tem celular. Então isso pode se assemelhar muito às novelas que vem passando no Viva. As pessoas podem sentir uma pegada de novela antiga por esse fato. E vai ser ali no capítulo 78. Que a internet finalmente vai chegar na novela. E promete causar uma revolução no município. Afinal, já pensou em um lugar isolado do mundo. Tem internet. Conseguir acessar e descobrir tudo que se passa no mundo inteiro. Então parece que vai ser aí muito legal de acompanhar. Outra coisa que se sabe também. É que o Leon, alguns personagens acreditam que ele tem superpoderes. Mas a verdade é que ele é um humano. O Eduardo Moscovis, em certa altura da novela. Vai ser o cara que vai dar vida ao Leon. Ele vai deixar de ser um gato. E vai passar a ser um ser humano. A novela tem uma história bem interessante. Uma trama bem chamativa. E que se for bem conduzida aí. Promete ser mais um sucesso do Aguinaldo Silva. Então você já sabe, né? A partir de novembro, o sétimo guardião vai invadir a nossa casa com todo o realismo fantástico. Eu estou muito ansioso. Eu gosto de tramas assim. Queria ter nascido, inclusive, na época de acompanhar as novelas com o realismo fantástico mais de perto. Mas agora o Aguinaldo vai trazer isso de volta para a TV. E eu estou muito empolgado. Espero não me decepcionar. Você também aí. Vamos assistir o sétimo guardião. E você já sabe. Comenta o que você espera aqui da novela. Curta, ativa as notificações. E é isso aí. Eu estou ficando por aqui. Fui! Fui!